Olá, minhas amigas e amigos, né? Como vocês estão aí do outro lado, tá tudo bem aí com vocês, né? Aqui, graças a Deus, está bem, muito calor, né? Como diz o ditado popular de colecionadores e de quem gosta de plantinhas, né? Especialmente das suculentas, né? O ditado popular é um sol pra cada suculentas, né? Mas, hoje, a gente pode se falar que, como eu estava lá fora pegando essas plantinhas, ia até gravar o vídeo lá fora, depois decidi gravar aqui dentro, né? Fiz um lugarzinho meio provisório, né? E falo pra vocês, é um sol pra cada folhinha, porque o sol tá quente, 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 aqui no Paraná. Mas, o assunto não é sobre isso, né? Então, bora lá! Eu gostaria também de falar pra vocês sobre essas lindas suculentas, que é a Randrópolis. A Randrópolis é uma suculenta muito linda. Ela é porte médio, ela é uma suculenta verde que solta carânculas e no sol pleno e estressada, ela fica com o seu tom arrosado. Mas, isso vai conforme o tamanho dela, né? O desenvolvimento. Conforme ela tá maior, ela pega uma coloração que fica mais arrosada. Mas, eu achei algo bem legal aqui no cultivo, né? E que é a primeira vez, principalmente por ser a Randrópolis, que eu estive pesquisando e não achei muitos vídeos sobre a Randrópolis, com a haste floral no centro. Aí, eu não poderia deixar, né? De compartilhar com vocês, né? Ó, pra vocês verem... Ó, essa aqui é a Randrópolis. Eu tinha uma Randrópolis bem maior, né? Que era a matriz e ela não sobreviveu, mas, mesmo assim, eu fiz mudinha, né? Aí, eu fiz mudinha dela, pra deixar reservado, porque diz o ditado popular, né? Quem tem uma, não tem nenhuma. E, realmente, pra quem cultiva suculentas, sempre é bom estar fazendo mudinhas, né? Renovando, né? Porque aí, você vai ter mais, né? Aí, no caso, você não vai precisar comprar, né? Da mesma espécie, porque se você comprou uma Randrópolis, e, no meu caso, deu ruim, né? Porque fungou. Então, antes dela fungar, eu já tinha feito decapitações, antes que me rendeu várias mudinhas, né? E ela foi muito generosa. Com as mudinhas dela, né? Todas lindas. Mas, é uma prantinha lenta, muito lenta, ó. Essa daqui, ó, pra vocês verem, ó, ela nem tem carânculas ainda. Ó, essa aqui, olha o tamanho dela também, ó. Não soltou carânculas ainda. Creio que daqui a uns dias, começa a soltar, né? Porque a planta que decide, né? A hora que ela quer soltar. Eu deixo ela no tempo delas. E falo pra vocês, cada uma tem uma lindeza diferente. Mas, bora lá pro vídeo, ó. Essa daqui, ó, é a Randrópolis, ó. Deixa eu ver aqui, se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Essa daqui, ó, já soltou essa carâncula aqui, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu tentar focar. Ó, nessa folhinha. Ela tá no vasinho nove, né? E soltou a haste floral no meio, ó. Olha como que ela tá, ó. No meio, soltou a haste floral. Mas, ela não abriu a folhinha, ó. Ela não abriu nenhuma florzinha, ó. A florzinha dela está fechada, mas estão muitas. Então, eu vou fazer o quê? Vou deixar abrir a floração. E depois, eu vou fazer a decapitação da haste floral. E vou estar mostrando pra vocês como, a atualização, como vai estar ficando. Olha que linda. Um amor, né? E como é que ela soltou a haste floral no centro, eu creio que ela vai ser bem generosa e me dá muitos bebês. Muitas mudinhas, né? Olha que linda, né? E você, né, que gostou desse conteúdo, né? Não se esqueça, né, de estar se inscrevendo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário que eu vou estar respondendo com o maior carinho pra vocês, né? E desde já, eu agradeço. E a gente vai ter mais atualização sobre essa suculentinha. Eu não vou cortar agora essa haste floral porque ela não abriu a flor. E por ela ser a primeira vez que aconteceu isso no meu cultivo. Então, eu vou esperar ela abrir a floração e depois cortar. E vou cortar com vocês aqui, tá? Desde já, eu agradeço. Beijos!